O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos depositar na conta do EYZKO. Guys, só um adendo. Você quer cheitar no csgo.net? Ah, Sal, eu não gosto de cheitar não. Mas, irmão, é um cheat permitido. É o seguinte, a nossa extensão está disponível aí. Muitos de vocês vão falar, pô, Sal, não está funcionando aqui. É que você precisa atualizar ela, tá? A nossa extensão, se você quiser pegar, tem o link na descrição de todos os vídeos do YouTube. E tem aqui também para você fazer o download na Twitch. Exclamação, extensão. Exclamação, extensão. Você pega o link. Aí a gente lançou uma atualização aqui. E como a gente gosta de fazer uma parada super transparente na GUD, a nossa extensão não atualiza sozinha. Então, como a gente fez algumas modificações na extensão, você vai precisar entrar aqui na parte das suas extensões, gerenciar extensão e vai estar um botãozinho aqui, atualizar. Se você já tinha extensão, você só atualiza e fica tranquilo. Agora, se você baixar a nova aqui, tipo, se você baixar agora a extensão aí no seu navegador, você não vai precisar atualizar nada, porque já vai ter baixado a versão mais recente. Inclusive, sabe uma coisa que eu quero perguntar para o meu dev? Será que ele consegue o e-mail de todos que já instalaram a extensão? Será que tem como ele ver isso? Para a gente fazer uns sorteios para quem tem a extensão, ia ser super legal. Se for possível, a gente faz o sorteio de uma faca para quem tem a extensão. Acho super válido. Vamos lá, guys. Vamos entrar na conta do ex-ZKO. Cupom Profit, 30% de bônus no depósito. Vamos depositar aqui 200 dólares para ele hoje. 200 dólares, que usando o cupom Profit vai para 260 e bora. Será que a extensão vai ajudar nós a cheitar, velho? Vou mostrar para vocês alguns benefícios da extensão aqui dentro do SES Cigonete. Vocês vão ver, tipo, não é um cheat, é uma forma de você conseguir visualizar. Ó, basicamente, quando você abre uma caixa aqui, qualquer ela que seja. Ó, a caixa Easy, ela custa R$1,17. Você consegue conferir manualmente qual a chance que você tem de ganhar ou de perder? Consegue, só que você vai ter que vir aqui e fazer tudo no manual. A nossa extensão já mostra a barrinha, que mostra exatamente o quanto que você tem de chance de profitar e o quanto que você tem de chance de ripar. 4,60 de pegar 0,75 até 1, 15% de 0,5 a 0,75, 28% de 0,25 a 0,50 e 24% de menos de 0,25%. Então, a extensão já ajuda você a ver quais são as caixas com a melhor odd para vocês irem. Porque tem aquelas caixas mais conservadoras, tem as caixas mais arriscadas. Vou dar um exemplo de caixa arriscada, Saulo Minim. Saulo Minim é 0,36% de chance de profite, 99,64% de rip, mas é aquela caixa alto risco. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. E outra coisa que a extensão faz é que no aprimoramento, mostra exatamente o valor. Vou tentar uma skin de 50 dólares aqui. Quero ganhar com 1 dólar. Ah, 1.34, legal. Aí você fala, pô, primeiro tiro, qual que foi o provébile? Sem a extensão, você consegue conferir isso? Sim. Você vem no seu perfil, vem em aprimoramento, clica em provébile ferro e aqui vai aparecer. Com a extensão, você simplesmente consegue conferir aqui ao vivo na tela do seu aprimoramento. Já facilita, 43. É uma conta virgem, Saulo? É conta virgem, conta virgem. 35. Eu gosto daquela estratégia do papapuntei. Então, vamos esperar vir 3 provébile ruim e a gente dá o tiro. Eu não preciso ir lá pra conferir os provébile ruim. Eu posso ficar aqui na gude. Se vier mais um ruim, eu dou o tiro. Então, mano, a extensão ajuda bastante. 66. 66 já entra no 33%, né? Não, não entra. Tá, mas ia dar ruim. Aí agora eu meto-lhe o tiro. Tei! Aí! Fala se eu não tô cheatado, irmão. É a extensão, porra. Tá me tirando? Você é louco? Já baixa a extensão aí, irmão. É só vir aqui, ó. Extensão Profit Helper. Clica aqui e toma. Vamos tentar fazer uma luvinha aqui? Uma luvinha? No papapuntei? Será que dá? Vamos tentar. Ui, a 45. Nossa, 86. Só uma observação, tá? Não funciona na animação rápida. Não funciona na animação rápida. Tem que ser na animação lenta pra aparecer o provébile aqui. Senão ele buga. Esperando que a gente ainda tá no bônus do depósito. Isso aqui tá bonito demais. Ó, aqui deu aquela famosa bugadinha. Às vezes dá uma bugadinha mesmo. Aí você vem aqui e confere manual. 45, tá? 22. Agora não é match-lhe o Tei. Tei! É. Às vezes não dá certo. De novo? Ai, meu Deus. Ah, deu ruim de novo. Deu ruim não. Deu bom. Ok, ok, ok. Tá ótimo. Agora vamos usar a extensão pra conferir qual caixa de Minim de faca que tá com a melhor porcentagem. Ó, a Shipknife Minim tá com 0,56%. A Doppler Minim 0,15%. Darkness Minim 0,17%. Luxury Knife Minim 0,18%. Ah, eu acho que eu vou na Shipknife Minim. Vou aqui, tranquilão. Pagou. É a extensão, irmão. Esqueça tudo. Isso aqui é cheat. Isso aqui é cheat. Cuidado pro gringo não saber que você tá usando... Se o gringo descobrir que você tá usando isso aqui, esquece. Mas a gente já ganhou o valor depositado. 91 mais 78 mais 49, sim. Já a gente depositou 200. Estamos saindo com 218. Tá lindo. Ele já tinha uma luva. Ele já tem... Ó, ele já tem uma USP que eu confirmar. Medi M4. Alpi linhas vermelhas. Legal. Ele já tem um invisinho interessante. Ele não tinha faca. Agora ele tem. Mano, uma coisa que ele tá precisando é um agente de TR. Um Sirblood. Será que a gente consegue ganhar ele com um dolinho? Então já paga. Essa porra é cheat, irmão. É tipo aquele bagulho lá do teclado que a Valve vai começar a taxar agora. É cheat, My Friend. Ele não tá disponível. Então eu vou tentar o Mangos pra ele, que o Mangos é brabo também. Será que a gente consegue ganhar o Mangos com um dolinho? A gente vai fazer o... Pá, pá, puntei. 59. 12. Toma! Nossa! Ué! E o Mangos tá duro! Ele não tá querendo vir, não, velho. Calma, calma, o Sirblood. Toma, pagou. E não pagou, não, mané. Descobriram o cheat. Calma, aqui vai ser um dolinho. E bota pra atorar, vai. Vai. Pô, por que que não tá vindo? Abaixou um centavo essa porra. Calma aí, ele tá precisando de uma Glock, não tá? Pegar essa Glock Nuclear Garden pra ele. Vai combinar legal com a Alp. Calma, ok. Agora aqui eu só quero mais um agente de TR pra ele. Não é possível. Ô, Mangos. Vem logo, vai. Pelo amor de Deus, tá com mó... Frescurinha, velho. Não quer vir, não. Eu vou ripar tentando ganhar o Mangos. Eu vou ripar tentando ganhar o Mangos. Pelo menos a gente já ganhou tudo que a gente queria. Agora eu tô só pelo agente de TR mesmo. Ah, não é possível. Esse cara aqui tá... 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 Porra. Mano, falta chegar só o quê? Só a Alp pra ele? Ó, veio o souvenir essa Glock. 170 pila. Não é possível. Eu quero um agente de TR pra ele. Só isso que eu quero. Eu quero o Mangos. Bora, Mangos. 20 centavos até pagar. Salda esse Mangos é zicado mesmo. Ah, Mangos. Pô, vou fazer o seguinte. Eu abri uma caixa de agente. Porra, eu só tô querendo um agente, né? Aqui. Dá pra abrir logo três. A gente pega o que a gente vai gostar. Ah, eu só tô querendo um agente mesmo. Aí, veio logo dois aqui de TR, ó. Ah, aí, aí é foda, né? Calma aí. Aí, esse agente é foda. É o Elite Crew. Elite Crew é foda. Pronto. Pelo menos isso, né? Calma aí. Cinco dólar. Deixa eu abrir as caixas gratuitas pra ele. Mano, eu acho que não ia conseguir profitar pra ele uns... Beirando aí uns 300 dólares, viu? Ah, e agora paga os bagulhos do real. Acho que não ia conseguir profitar uns 300 dólar aqui pra ele. 10 dólares. Uma caixinha na moral, né? Uma top D. Era pra ser melhor. O Mangos te fodeu. Ah, o Mangos é um canalha, né? Aí, uma Mac 10. Vende esses agentes. Não, vou trocar os agentes por alguma coisa, pô. Um M4 Desolate. Depois, se ele já tiver M4, ele só troca, tá ligado? Pegar os bagulhos aqui pra ele. Ah, outra coisa da extensão, tá? Direto vocês veem aí os Profits na tela, né? É super legal aqui os inscritos ganhando as paradas e tal, ao vivo e a cores. Esses Profits que aparecem aqui no nosso site, na tela da live, é da galera que usa a extensão. Então, se você quiser mostrar o seu Profit pra nós, coloca a extensão aí também. É mais uma forma. Muita gente fala, pô, Saulo, acabei de profitar aqui, mas não apareceu na tela. Eu queria que você tivesse visto. Só que você tem que estar com a extensão pra eu ver, senão eu não vejo mesmo, não. Vamos lá, já chegou a banana, só falta chegar a Mac 10, né? Já dá pra gente ter uma noção de quanto que a gente forrou aqui na conta do inscrito. R$465,00, R$595,00, R$169,00, R$32,00, R$23,00, R$32,00, R$297,00. E ainda falta aqui essa Mac 10. Essa Mac 10 que provavelmente vai vir, ó, 7 dólares. Provavelmente vai vir minimal era aqui, ó. Não sei, vamos fazer o cálculo aqui com base na... Na FT, R$37,00, mais R$37,00. R$1.650,00, R$301,00. Eu depositei pra ele R$200,00. Se ele tivesse depositado os R$200,00, seria um profite de R$100,00. Mas como fui eu que depositei pra ele, é R$300,00 de lucro, R$1.650,00 de profite pra ele aí. Ai, chegou a Mac 10. Ela veio... Bem desgastado, R$38,00. Tá ótimo. Ele já tinha uma luva aqui, manguezal. A gente ganhou uma cascavel. Você junta manguezal com cascavel, vira uma luva mais foda. Dá pra você fazer um upgrade na luva, juntando as duas e fazendo a troca. Ou então você junta uma das luvas com a faca e pega uma faca mais da hora. Aí você olha o que você vai fazer. Então, guys, CSGO.net, cupom Profit. Não se esqueça de utilizar a extensão. E eu vou fazer a good aqui também, velho. Eu vou me comprometer com vocês. Eu só não sei como eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer. Todo mundo que tem a extensão vai concorrer ao sorteio de uma faca. Vou pegar a faca aqui agora. Tem que ser uma faca diferente pra eu não confundir com as que eu já tenho lá, mano. Uma Shadow Lorry. Toma. 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 Caralho. Faca cara do caralho. Tá bom. Tá ótimo. Aí, guys. Todo mundo que tiver a extensão instalada em seu navegador vai concorrer a essa Shadow. Acredito eu que deve ter algum database com e-mail da galera que dá pra gente colocar numa planilha, sortear e quem ganhar eu mando um e-mail. Alguma coisa assim deve dar pra eu fazer. A gente conseguiu profitar legal na conta do inscrito. Ele ficou super satisfeito. Foi um profite interessante. Porque não foi um profite super arriscado, né? A gente fez as paradinhas ali na estratégia e deu certo. Por mais que é uma estratégia que é só uma superstição, né? Porque cada clique aqui é um clique. Pode ser que venha 10 Red em sequência, assim como pode ser que venha 10 Green em sequência. A gente já lançou 10 Green em sequência, guys? Não sei, deixa eu tentar. Ó, pagou uma. Pagou outra. Aí, já quebrou. É 10 Green em sequência complicado. Mano, mas 10 Red com 33% é difícil também. O Coronel Mangos que fodeu com nós, velho. Quebrou a teoria do mundo. Mano, eu vou fazer um contrato aqui. O que vier eu vou sortear pra vocês também. Toma. Porra, mas isso aqui é... Quem usa isso, né? Impossível dar ruim. Ah, agora ficou legal, hein? Agora ficou um presentinho legal, hein? Solicitei de novo a Shadow Lory agora. Ah, ela vai vir em Minimal Air, hein? Esse aqui foi o Nico Hello que mandou e cancelou. Olha, isso aí é uma greve contra você. Porque você solicita as skins e cancela. Eles estão fazendo a mesma coisa com você agora. Irmão, eu tô começando a suspeitar que isso é verdade que você acabou de falar, viu? E eles estão errados? Sim. Como que persegue o cliente, velho? Eu tô comprando a faca. O cliente sempre tem razão, pô. É, vendedores. Vocês estão querendo enganar o cliente? Aí, porra, é só ameaçar os vendedores, né, mano? Tá lá a Shadowzinha aí pra vocês. Deixa eu solicitar aqui também SM4 pra vocês. SM4 eu vou sortear pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tá? Pra você participar do sorteio da SM4 Player 2 de 50 dólares, deve ser uns 300 conto na Steam SM4. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar. Deixou o like no vídeo, se inscreveu no canal e comentou, vai tá concorrendo a essa linda M4. E daqui a pouco já deve tá chegando. Enquanto isso, vamos ver essa Shadow lá dentro do jogo. Aí. Uma bela de uma Shadow, hein? Toma. Legal, legal. Agora deixa eu ver a M4, acabou de chegar. Float 0.08. Float muito bom. Bem próximo do Factory New. Eu só arrancaria esses adesivos aqui que o cara raspou até o talo e ficou ridículo o adesivo em si aqui. Esses adesivos, eu vou raspar essa porra já. Então quem quiser participar do sorteio da SM4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta. Fechou? Tamo junto, meus lindos. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. É nóis. Tamo junto demais. Tchau. 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 Tchau.